Céu azul, sol, aquele tempinho gostoso para lavar o carro. Só que você pode estragar tudo se não fizer corretamente. Então no vídeo de hoje, 5 dicas do que não fazer na hora de lavar o seu carro. A primeira dica é não utilize mangueira para lavar o carro, afinal um baita desperdício. Então a gente vai utilizar um balde de água. Um não, dois, um para a água limpa e outro para a água suja depois de passar o pano. Legal, antes de começar, é jogar uma água em toda a carroceria. Assim aquela sujeira mais grossa já vai embora. Com um balde só, a sujeira vai se acumulando na água e espalhando de novo no carro. Se as partículas forem pegas pela esponja, você vai acabar lixando a pintura. A segunda dica é que na hora de escolher o sabão, passe longe do detergente da cozinha. O detergente de cozinha pode tirar o brilho da pintura do carro. Então é certo a gente utilizar um shampoo automotivo neutro que você encontra em loja especializada. A terceira dica é para a hora de escolher a bucha de lavar o carro. Sabe aquela sua buchinha de cozinha? Nem pensar, ela é abrasiva e pode riscar toda a pintura. Nesse caso, o ideal é usar uma luva de microfibra de dois lados. Um mais fio pudo para a carroceria e o outro em formato de tela para tirar a sujeira mais encrustada. O ideal é utilizar duas luvas. Então eu vou utilizar essa daqui na lataria e essa daqui para as rodas e para-lamas, onde acumula mais pedrinha, aquela sujeirinha mais grossa, difícil de sair. Os movimentos circulares vão deixar marcas visíveis no seu carro, principalmente na hora que você cai. Então, correto, a gente fazer movimento reto. Gente, álcool em gel é só para higienizar as mãos. Não utilize ele principalmente no volante, porque pode ressecar e descascar. O álcool em gel acaba ressecando os plásticos da cabine e o tecido do volante, que pode acabar esfarelando na sua mão. Ufa! Agora sim, agora você já sabe o que não deve fazer na hora de lavar o seu carro. Tem algum outro erro aí que você conhece, que as pessoas costumam fazer? Deixa aqui nos comentários. Dê aquele like e se inscreve no canal. Até a próxima! Tchau, tchau!